Onde eu estou? Não queríamos assustar você. Desculpe. Tudo bem. Meu nome é Sônia. Poderia dizer qual o seu nome? Eu... eu sou a filha do rei Hoan de Hyrule, Zelda. Que resposta inesperada. Somos o rei e a rainha que fundaram Hyrule. Ou pelo menos era isso até então? Fala galera, beleza? Eu sou Depois e hoje vos trago novidades que vocês praticamente já entenderam aí no começo do vídeo. Ou assim eu interpreto, né? Então é isso mesmo galera, como vocês leram no atâmbio e leram no título, saiu a dublagem do Zelda Tears of the Kingdom. Dublagem 100% feita por inteligência artificial pela tradições PKG. Então finalmente, se você estava esperando para poder jogar esse jogo tanto legendado quanto dublado, agora é o momento. A legenda desse jogo já saiu anteriormente pela PKG e também por outros grupos, mas a dublagem era o que eu estava faltando ali para dar aquele tune a mais no jogo. Pelo menos é o que eu estava esperando para dar aquele ânimo a mais de zerar esse jogo em live aqui com vocês. E agora vai ser o momento para a gente começar a fazer isso. Só terminar os jogos que eu estou jogando em live agora e a gente manda a bala aí no Tears of the Kingdom dubladinho e legendado em português também. Antes da gente continuar esse vídeo, é bom avisar para vocês que vai rolar um sorteio do Switch Lite pela LR Games lá no Instagram. Mas se você conhece o desbloqueio.switch, tá ligado? Você pode participar desse sorteio totalmente na faixa. E gente, é bem simples. Você vai acessar o link do comentário fixado que tem o sorteio, vai cair na página do desbloqueio.switch. Você vai seguir a página, vai entrar nesse primeiro post fixado que tem aqui dentro da página deles. Aqui, sorteio do Nintendo Switch, que vai rolar no dia 10 agora de março, em live pela LR Games aqui no desbloqueio.switch do Instagram. Vai curtir essa publicação, vai seguir estas páginas que estão citadas aqui dentro, inclusive a minha lá do Instagram. E aqui no comentário, por comentário, você vai marcar 3 amigos aí. Não pode ser loja, não pode ser perfil fake e também não pode ser artista. Marca 3 amigos por comentário e ótimo, seguiu aí as regras, curtiu, seguiu as páginas, incluindo a do próprio desbloqueio.switch. Marcou 3 amigos por comentário, você já está participando. E quanto mais amigos você marcar, maiores suas chances. E claro, boa sorte pra você dia 10 de março, pra saber se você vai levar pra casa o Switch Lite novo zero quilômetro. E vai levar ele bloqueado ou desbloqueado. Porque aí você que escolhe, meus amigos, quer ele bloqueado ou desbloqueado. Ele vai chegar na sua casa do jeitinho que você pediu, beleza? Então é isso, boa sorte e vamos continuar o vídeo que é mais importante. Bem, como eu disse pra vocês, a dublagem foi feita por inteligência artificial. Mas, diga-se de passagem, ficou muito bem feita. Não foi aquela coisa tão simples de fazer, dá um trabalhinho a mais. A PKG trabalhou em programas, criou programas específicos pra poder fazer toda aquela sincronização ali, conversão. De uma forma que ficasse muito bem feita. Vocês vão ver alguns trechos aqui no vídeo de como ficou essa dublagem. E claro, o resto vai estar liberado dia 3 agora. Para os padrinhos da tradição de PKG poderem estar testando. E assim, em sequência, tá liberada para o público. Você não sabe como é que vira um padrinho da PKG ainda? É simples, basta acessar o link do comentário fixado. Você vai cair no site da PKG. Basta clicar no botão seja membro, escolher um dos planos, fazer a sua contribuição, escolher a quantidade de tempo. E pronto, você já tem acesso aos grupos do WhatsApp e até mesmo aos canais de comunicação deles. E pronto, você já é membro e tem acesso ao conteúdo exclusivo pra poder estar testando com antecedência. Beleza? Só acessar o comentário fixado e procurar saber um pouquinho mais lá dentro do site deles. Dito isso, agora bora conferir pra ver como é que ficou esses trechinhos aí dublados. E eu vou falando um pouquinho mais durante esses testes aqui. Vamos lá? Começo do jogo, gente. Isso aqui todo mundo já tá acostumado a ver aí. Porque foi o que mais vazou. Calma aí. Deixando bem claro pra vocês, gente, o que acontece? Como é uma tradução feita, uma dublagem, né? Feita em cima de um áudio já existente. Não existe essa questão do limpsync, né? Que é a sincronização labial. Porque você só tá alterando um arquivo de áudio. Eu acho que daria um trabalho um pouco mais complexo. E de verdade eu não sei dizer se de fato daria pra sincronizar perfeitamente com o movimento labial aqui. No caso de um fanmate. Principalmente feito com inteligência artificial. Talvez uma dublagem ali de pessoa mesmo. Talvez tenha uma sincronização maior. E claro, já tem outro grupo que tá trabalhando por isso. E a PKG também pretende tá lançando uma dublagem feita aí por pessoas que não seja feita por inteligência artificial. Aí vai sim ficar muito mais adaptável. Mas se você não tem problema com limpsync, você vai adorar jogar isso aqui desse jeito que tá. E vamos ver mais algumas ceninhas aqui antes da event continuar. Todas as histórias da família real narram uma grande guerra travada há muito tempo. Foi um conflito entre as tribos aliadas e alguém que só era citado como rei demônio. E se prepara pra você ver a voz do Ganondorf como é que tá ficando. Vamos lá, já diz pra mim aí nos comentários o que você tá achando da voz da Zelda. E o que você vai achar da voz do Ganondorf nessa primeira parte. Vamos lá? Link! Essa era a espada que sela a escuridão. Uma espada que se quebra tão facilmente contra o meu poder. Incapaz de te salvar de mim. O negócio importante de citar é que essa dublagem não tá limitada somente às cutscenes. que a gente tá acostumado, tá? Então assim como o Breath of the Wild tem outros áudios que são feitos em game. Esse aqui também não ficou diferente. E também tá dublado. Eu vou mostrar pra vocês aí algumas cenas também. Ou uma cena ou outra. O que eu consegui achar aqui pra mostrar pra vocês. Eu vou mostrar que também tá dublado. Então se liga. Ah, Link, finalmente você acordou. Ouvi muitas coisas sobre você da Zelda. Seus ferimentos foram graves. Fico aliviado por te ver escapar da morte. Primeira parte. Pra mim aqui já não é cutscene. É in-game mesmo, né? Você viu a diferença. Então, vamos pra uma outra parte que é em voz. Pra vocês verem que o negócio flui ali. E ainda vai rolando também a conversinha ali com o passarinho, hein? Vamos ver. Olha aí, ó. In-game, hein? O Tulian. Crispy Tulian, né? Passarinho. Copy, né? Tipo, vai ter toda essa interação de dublagem durante o jogo praticamente inteiro, ó. Tudo que tiver de fala de fato. Que se fosse em inglês, vai ficar dublado agora também. Legal, né? O que vocês acharam da voz do Tulian? Diz pra mim nos comentários também. Durante a batalha com o boss. E por último aí, a cutscene mesmo quando você termina o templo, né? Você pode usar esse anel pra invocar meu poder a qualquer momento. Tá bem? Ok, vamos voltar para a vila e contar ao papai. Achei bonito, viu? E por hora, essa é a dublagem que eu vou mostrar pra vocês. O resto eu vou deixar pra vocês curiarem aí, testarem assim que estiver liberado pra público. E se você já é padrinho da PKG ou vai se tornar a partir de agora, dia 3 tá liberado pra os padrinhos testarem. Então vocês podem dar verificando lá, pra ver se vai ter alguma fala que de repente faltou adaptar a dublagem. De repente faltou colocar algum arquivo. Ou ficou errado, ou ficou estranho, ou tá mesclado. Bom, é pra isso que serve aí os testes dos padrinhos, né? Antes de liberar pra público, pra depois quando chegar pra geral, já tá mais revisada possível. Claro que até empresas grandes mesmo, revisando, acaba passando alguma coisa. Mas, vamos ver como é que vai chegar pra público aí, se vai passar pelo teste aí dos padrinhos da PKG. Então é isso galera, se você gostou aí dessa dublagem feita por inteligência artificial, tá louco pra jogar. Então, tamo junto aí. E PKG, muito obrigado aí por mandar o arquivo em antecipado pra eu poder produzir o vídeo. E claro, me preparar aqui pra começar a fazer as nossas lives aqui no canal de Zelda Tears of the Kingdom, dublado e legendado em português. Então é isso galera, se você não deixou seu like ainda aqui embaixo, se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sino de notificações pro YouTube te avisar sempre que eu soltar vídeo novo aqui no canal. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Não deixa de virar um padrinho se você quiser apoiar os projetos aí, porque são diversos outros projetos. Clicando também no link logo no comentário fixado pra se tornar um padrinho da PKG. E claro, também tem o link aí do sorteio, que eu já citei, do Switch OLED pela LR Games, que também está no comentário fixado. Vai lá participar, o sorteio é dia 10 de março agora, basta você seguir os critérios certinho lá e não tem erro não, cara. Vai lá participar que você pode estar ganhando de graça o Nintendo Switch Lite e pode vir desbloqueado se você quiser, beleza? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui, valeu, falou e até mais. Fui!